A foi análise da apresentação com a BAP. Situação epidemiológica e município de Lili no Balcão, sala situação, centro integrado, gestão, crise, governo de Rússia, Conselho Ministro Extraordinário, delibera ou de aprova o projeto de resolução governo Nian. Projeto de resolução governo Nian, possibilidade de se continuar em posição de cerca sanitária e município do Balcão no Dili, top final, vigência, Rússia, período, estado, emergência, NBC, remate e alorão, ida, fulano, julho, tinané. Nunei e alorão, ida, fulano, julho, se ia reunião com o Conselho Ministro Extraordinário, rodifote decisão da imposição de cerca sanitária para o município do Rússia. Imposição de cerca sanitária Nian se bando na falta de circulação em manhã entre o município do Balcão no Dili, mas também a circunscreção administrativa será selo, anessando caso hirak Nian e em de afundamento forte, também a razão de segurança pública, saúde pública, assistência humanitária, manutenção do sistema de abastamento público, não a razão selo que Nian precisa atorralar o interesse público Nian. Ferreira Soares, ZMN. Ferreira Soares, ZMN.